Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil, avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br O consórcio intermunicipal do Grande ABC decidiu intervir na guerra urbana entre carros e pedestres. Através de campanha, quer conscientizar ambos sobre seus papéis dentro dessa estreita relação. No entanto, quase um mês depois do anúncio, o que se vê nas ruas é que a iniciativa ainda não pegou. Motoristas ainda deixam de dar passagem aos pedestres, mesmo que eles estejam próximos da faixa. Não, eu não vi esse pedestre ali não, porque eu sempre respeito o sinal. Respeito o sinal e quando eu vejo o pedestre passando, se ele estivesse na faixa para passar, eu teria parado. Aquele ali o senhor não viu? Aquele ali eu não vi. Eu não vi mesmo, porque se eu tivesse visto, eu teria parado porque eu respeito. Para os condutores, a legislação brasileira prevê infração de grave a gravíssima, além de multa. Já para os pedestres, cabe a conscientização. Quem está a pé reclama da falta de atenção por parte dos motoristas. É difícil. Tem pessoas que respeitam, tem pessoas que não. Então, aí fica muito difícil. Agora mesmo eu fiquei parado ali, esperando ali um tempo para poder algum carro parar. Porém, os pedestres também não costumam respeitar a lei de trânsito, que orienta que a travessia seja feita sempre pela faixa. O senhor costuma atravessar na faixa de pedestre ou não? Costumo, quando tem, né? E por que o senhor atravessou agora? Porque ali não tem faixa de pedestre. Tem uma aqui, na frente do começo. Ah, tem aqui, ali tem, mas lá não tem. Entendi. Tchau.